Optámos por fazer uma apresentação deste plano a partir do documento de base, para que as pessoas também se familiarizem com o documento e depois, posteriormente, possam fazer uma análise mais profunda para que tenham a oportunidade de dar contributos e sugestões durante um período de aproximadamente um mês. Portanto, terão a oportunidade de fazer sugestões para que possam ser integradas num documento que será final. Portanto, neste plano educativo, neste plano estratégico e educativo municipal, nós começámos por uma introdução com as competências dos municípios em educação e o papel do Conselho Municipal de Educação em articulação entre o PEM e os projetos educativos do agrupamento. Elaborámos uma estratégia metodológica, que eu vou aprofundar mais daqui um bocadinho, e que foi fundamental fazermos uma caracterização de todo o contexto e um diagnóstico. Portanto, eu não vou apresentar detalhadamente todos estes aspectos, porque seria uma apresentação amassadora. Todos terão a oportunidade de fazer esta análise posteriormente. No entanto, quisemos fazer uma caracterização que pudesse dar uma imagem do nosso território. Não podíamos fazer um aprofundamento desta caracterização ao ponto de criarmos um documento muito pesado, mas sim uma caracterização que tornasse este documento um instrumento funcional. Portanto, haveria muito mais coisas a introduzir nesta caracterização, mas há outros documentos do município e da comunidade que nos darão certamente os dados que eventualmente poderão faltar aqui. Começámos pela localização, pela demografia, pelas empresas e atividades económicas do Conselho, a estrutura do emprego, equipamentos sociais, os projetos e os programas do município, a rede educativa e dentro da rede educativa incidimos sobre os apoios educativos, os indicadores socioeducativos, oferta educativa, sucesso educativo, formação docente e satisfação da comunidade educativa. Desta caracterização do contexto partimos para uma análise SWOT. Era importante percebermos que características é que tínhamos nesta comunidade, perceber que problemas é que existiam para partir para um plano de ação mais abrangente. Portanto, conhecer as nossas pessoas, conhecer as crianças, conhecer os professores, os educadores, as características do território e então identificar tudo aquilo que era fundamental trabalhar. Nesta análise SWOT nós identificámos pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Depois da análise SWOT, delineámos um plano de ação. Portanto, identificámos alguns eixos para este PEM e dentro desses eixos algumas linhas de ação com objetivos, com estratégias, com recursos e com metas. Definimos também os planos de atividades, embora estes planos de atividades sejam anuais, sejam para construir anualmente. Portanto, o que nós definimos foi apenas a estrutura desse plano anual. Todos os anos, uma equipa, que vai ser uma equipa de avaliação e de acompanhamento do PEM, encarregar-se-á com a comunidade de elaborar planos de atividades, tendo em conta os eixos delineados para este PEM. Este documento integra também a questão da avaliação e da monitorização, uma vez que a avaliação nos vai permitir perceber que metas é que nós alcançámos, se é fundamental definir algumas metas, se é fundamental integrar outras metas, perceber se há metas que não são execuíveis e, portanto, a avaliação e uma avaliação contínua e continuada será fundamental para a concepção dos objetivos a que nos propomos. A CIDADE NO BRASIL